Enigma do Oriente Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio pelo Whatsapp Sem necessidade de marcar uma consulta Outra coisa que estão pedindo E eu resolvi fazer Presta atenção Toda quarta-feira Consulta agendada Vai ser um valor de R$100 Está todo mundo pedindo Vagas limitadas Marca logo seu horário Toda quarta-feira O valor da consulta é R$100 É um preço popular para quem não pode pagar Uma consulta completa Então não perca tempo Não deixe para fazer o pagamento Em cima da hora Porque em cima da hora nunca tem vaga Viu esse vídeo agora Já faz o seu agendamento Toda quarta-feira Bom pessoal O tema de hoje é O que você pode esperar dessa pessoa Essa semana Tá bom Você vai mentalizar a pessoa E vamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa Outra coisa Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Mais um recadinho aqui O recadinho é o que? Quem quiser deixar o seu nome E seus pedidos Para a corrente de oração Para o sexto de oração Basta deixar o nome Na descrição do vídeo E seus pedidos Deixa eu melhorar isso aqui Deixa eu melhorar isso aqui Espera aí Vamos lá Vamos fazer de uma forma diferente Diferente Opção 1 Obaluae Opção 2 Pai Xangô Para quem já teve relação com essa pessoa Opção 3 Orixá Exu Opção 4 Pai Ogum Para quem nunca teve nada com essa pessoa Entenderam? Quem não conseguiu escolher Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Para o vídeo não ficar tão extenso Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos na opção número 1 Obaluae Opção número 1 Obaluae O que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Lembrando que a opção 1 São para pessoas que já tiveram Relacionamento com essa pessoa Tá bom gente? Você vai mentalizar a pessoa E vamos juntos descobrir O que você pode esperar Dele ou dela Essa semana Vamos ver Mentaliza esse Exu aí Mentaliza essa pessoa Gente Traz a energia dessa pessoa pra cá Vocês acreditam que entrou uma pessoa No canal Ontem A pessoa não tá gostando dessa música aí Tira Tira Senão eu não olho mais o vídeo Bom Excluir essa pessoa É como se eu tivesse dependendo Que ela olhasse meu vídeo Ai ai Tem que rir né O dia que me pegar virado No tranca a rua Que eu mandar pra Vamos que vamos Canal Enigma do Oriente Esse é o canal Que mais cresce Pessoal Opção 1 Obaluae Vamos ver o que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Mentaliza a pessoa Mexe Mexe com quem tá quieto Não tá gostando Sai fora do canal Não tô pedindo pra ficar aqui Ah quem goste né pessoal A pessoa quer se meter Pelo amor de Deus É que nem umas pessoas Ai o som tá baixo Então você tá surdo Ou surda Porque ninguém reclama 30 mil pessoas Assiste vídeo 50 mil pessoas Assiste o vídeo De imediato Ninguém reclama Só uma pessoa reclama O que que tá ruim O som Do vídeo Ou o som do telefone dela É só fazer a conta Não tem o que fazer Vai lavar a louça Esse é o canal Enigma do Oriente Pessoal O que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Pra quem escolheu Opção 1 Do nosso querido Senhor Obaluae Gente Pra você que já teve Relacionamento com essa pessoa Essa semana Você pode esperar Uma comunicação Dessa pessoa Só que é uma comunicação Que essa pessoa Vai falar de algum problema Que ela está passando Você vai ouvir Da boca dessa pessoa Que as coisas Não estão boas pra ela Se não for essa pessoa Que vai te falar Alguém vai vir Trazer uma notícia Dessa pessoa Onde você vai ficar Sabendo que essa pessoa Não está bem Tá E Eu falo pra você também Essa pessoa Está longe de você É uma pessoa Que ela pensa Em se movimentar Como eu estou falando Pra vir até você Por que que ela deseja Vim até você Porque ela está Com um ponto de vista Diferente Ela gostaria De conversar com você Pra te mostrar isso É uma pessoa Que vai tentar Te seduzir Vai tentar De alguma forma Recuperar Alguma coisa Relacionada a você Essa pessoa Tem sentimentos Por você ainda Eu vejo aqui Celebrações Eu vejo essa pessoa Fazendo planos Muita gente Que eu falo Quando eu falo Que a pessoa Vai voltar Muita gente Deixa no comentário Que a pessoa Realmente volta Que há uma procura Da mesma forma Que eu falo aqui Aqui vai haver Uma procura sim Essa pessoa Vai se Comunicar com você De alguma forma Por que isso gente Porque aqui Existe um sentimento Ainda Essa pessoa É uma pessoa Que por mais Que ela possa Ter tentado Levar a vida Dela em frente Adiante É uma pessoa Que não conseguiu Te tirar Da mente dela E nem do caminho Dela Veja essa pessoa Aqui Com medo Sabendo que tem Que fazer uma escolha Buscando um equilíbrio Essa pessoa Essa pessoa Essa pessoa tem Muito apego A você É uma pessoa Que não consegue Tirar você Da mente Tirar você Da cabeça A pessoa Deseja você Ainda Pensa demais Em você E pensa Na finalização Que vocês tiveram É como se ela Tivesse tentando Entender o porquê Vocês não estão Mais juntos Essa pessoa Não se conforma E por isso Que ela busca Um reinício Por isso Que ela busca Uma oportunidade Para tirar Essa finalização Da vida De vocês É uma pessoa Que está muito No racional Está pensando Demais em tudo Que aconteceu Entre vocês Essa pessoa Aqui gente A ficha dela Está caindo E você É a pessoa Da vida dela Ela pode estar Com outro ser humano Que realmente Não está sendo Legal para ela Porque até então Ela não conseguiu Tirar você da mente E vejo ela Fazendo sim Uma movimentação De longa distância Para te ver Essa pessoa Muita gente Essa pessoa Está distante Geograficamente também Outras pessoas Estão distantes Estão em outra cidade Outro bairro Mas há uma distância Aqui Que essa pessoa Vai percorrer Para poder Realmente Vim até você E vejo que é uma coisa Que não é muito demorada Por quê? Essa pessoa aqui Tem muito apego Tem quase uma obsessão Por você Não consegue te esquecer Claro que tem gente Aqui manipulando Algum tipo de energia espiritual Também Para mexer com a cabeça Dessa pessoa Bom Independente do que você Esteja fazendo Está funcionando Funcionando bonito Essa pessoa aqui Não tira você Da cabeça Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Já sabe Participe da nossa promoção O WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Jogamos busos, tarô e também baralho cigano Quem quer deixar o nome Quem quer deixar o nome no sexto de oração Só deixar aí no comentário Seus pedidos O que você deseja Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Muita gente quer oração Quer reza Mas não está nem inscrito no canal Estou só observando vocês Vocês querem Mas não ajudam É incrível isso Mas tudo bem A gente tem que ajudar Independente de quem seja Cada um tem a sua consciência Já de antemão Quero agradecer a todo mundo aí De Portugal Japão Alemanha França Venezuela Paraguai Uruguai Brasil São Paulo Rio de Janeiro Pernambuco Bahia Salvador Acre Ceará Minas Gerais Espírito Santo Todo mundo aqui Opção 2 É do nosso querido Pai Xangô Pai Xangô Vamos ver o que você pode esperar Dessa pessoa Dessa semana Você que Já teve um relacionamento Com essa pessoa Você que sente saudade Sente raiva Sente curiosidade O que você pode esperar Dessa pessoa Que você está trazendo Para a mesa de jogo Lembrando que são Para pessoas que já tiveram Algum tipo de relacionamento Com essa pessoa E agora você quer Fuxicar a vida dele aqui Canal Enigma do Oriente Vamos ver pessoal O que você pode esperar Dessa pessoa Mentaliza aí Por favor Quero mandar um abraço Para o meu amigo William Girassol Uma pessoa Que eu gosto muito Eu respeito muito Vai lá no canal Do William Girassol Gente Coloca lá Girassol O Igor do canal Enigma do Oriente Pediu para deixar Um comentário aqui Para eu poder ganhar Cinco perguntas Lá no canal dele Assim que o Girassol Falar para mim Que você for lá Comentou Seguiu o canal dele Eu venho aqui E te respondo Cinco perguntas A primeira pessoa Que fizer isso Que o William Girassol Mandar a mensagem Para mim Falando que você Curtiu lá Vai lá no canal William Girassol E bota lá O Igor do canal Enigma Mandou vir aqui Me inscrever Esse é o canal Enigma do Oriente Sem fronteiras Tá gente A gente faz o bem Sem olhar quem Para quem escolheu Opção 2 A opção do Pai Xangô O que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Pode esperar Que essa pessoa Aqui gente Pode esperar Uma vontade dela De vir até você De procurar você Se a pessoa Vem te procurar Cheio de intenção Ou intenção Para reinício Ou intenção Para reconciliação Ou uma intenção De alguma outra coisa Tá Além Pode ser até sexual Só Tá gente Mas vem te procurar sim Tá Veja aqui Que essa pessoa Vai te mandar uma notícia Movida pelo desejo Aqui Nem para Não é para todo mundo Que essa pessoa Quer uma reconciliação Para a maioria das pessoas Ela quer apenas Momentos com você Momentos de prazer Essa pessoa Tem muito desejo Por você É uma pessoa Que pensa demais Em você Ela realmente Acredita Que você também Senta a mesma coisa Por ela E ela quer trazer Uma transformação Ela quer Se chegar Para você novamente Aos poucos Ela quer tentar Te conquistar Te conquistar devagarzinho Quer começar Pelo lado sexual Que você é muito aflorada Ou aflorado No lado sexual E essa pessoa Quer usar Essa arte manha Para poder se reaproximar De você E vejo E vejo ela Acreditando muito Em ter sucesso Com você Ela acredita Que através Dessa forma Que ela pretende Agir Ela vai fazer Você superar Os problemas E as dificuldades Que apareceram Na vida de vocês Eu vejo aqui Essa pessoa Hoje Com muito tesão Por você Com muita vontade De te ver A atração sexual Muito forte Tá Vejo que vocês Não estão juntos Mas eu vejo Um tempo melhor Para vocês Tá Eu vejo aqui Paixão Muita gente Desse montinho Aqui Vai querer Vai querer Reencontrar Essa pessoa Porque Tem amor por ela ainda E tem a esperança Ainda de Vocês se acertarem Aqui Dois de copas Fala do amor Fala do reinício Noivado Compromisso Reconciliação Quatro De paus Fala de estabilidade Fala de plano De momentos felizes Ou seja Para quem escolheu Essa opção número dois Aqui Há uma energia De reconciliação Que vai começar Pelo ato sexual Muita gente Aqui quer sim Reviver a história Com essa pessoa Tem muito desejo E vejo aqui O universo Trabalhando Para que isso Possa acontecer Para algumas pessoas Essa semana Para a maioria Das pessoas Essa pessoa Vai se reaproximar Essa semana De você sim E vejo bastante Êxito Para vocês Em vez de muita gente Aqui tendo A felicidade E Amenizando Essa dor No coração Que muita gente Que escolheu Essa opção dois Tem uma certa Dor no coração Referente a essa pessoa Saudade dói Na gente O amor dói Agora Eu vou falar Para vocês Quem acreditar No que eu estou falando Quem vibrar No positivo Tenho certeza Que vai vir aqui Semana que vem Nos comentários Eles vai falar E igual bem Que você falou Essa pessoa Me procurou Eu sei Que eu estou Falando Pessoal Aqui para a maioria Das pessoas Aqui vai ter Uma procura Dessa pessoa Essa semana Pode esperar Pode esperar Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Esse é o canal Da Coruja Quem quiser orações Coloque o nome No sexto de orações Tá bom pessoal Quero lembrar vocês Também Da nossa Quarta-feira Maluca O jogo Via chamada De vídeo Cem reais Vagas limitadas Não adianta chegar Na quarta-feira Querendo vaga Que nunca vai ter Geralmente acaba Na segunda Ou na terça Tá Os horários todos Então não perca tempo Escutou esse vídeo Já reserva logo Seu horário Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos agora Ah tá E tem a promoção Também das cinco Perguntas Né pessoal Resposta via WhatsApp Um preço Qualquer pessoa Pode pagar Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho Também Em especialidade Na área amorosa Muita gente Conseguindo seus objetivos Aí Graças a Deus Os guias Opção três Orixá Exu Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa E você quer saber O que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Somos do canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos E se inscreva Em nosso canal Quero agradecer A todos os novos inscritos Os inscritos antigos As pessoas de bem Estão sempre aqui Tá bom Vamos pra opção Número três Orixá Exu Pra você que tá Conhecendo uma pessoa Uma amizade antiga Uma amizade nova Vamos ver o que que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Que que é isso gente Saravá macumbeiros Ó Relacionamento Eita Lelê Quero comer bolo Pra você que tá vendo Esse vídeo Eu quero comer o seu bolo Eu quero Participar dessa celebração Que você vai ter aí Eu quero festa Se aproximando de você Mais e mais Com desejos de amor Essa amizade Vai virar um relacionamento Eu vejo vocês entrando Numa harmonia Você desejando ter O impulso amoroso Com essa pessoa E essa pessoa Querendo ter a mesma coisa Com você Eu vejo essa pessoa De coração aberto Pra amar E você também De coração aberto Pra amar Eu vejo início De um relacionamento Tá Eu vejo vocês Em total concordância Pra vocês se entregarem Um para o outro Então aqui a energia De vocês terem uma relação Algo sólido Eu vejo aqui celebrações Eu vejo uma nova relação Na sua vida E é com essa pessoa Que você trouxe Pra mesa de jogo Eu vejo prosperidade A mudança de amor Eu vejo início De boas notícias Um bom relacionamento Por quê? Você e essa pessoa Tem um envolvimento grande E vejo que vocês Realmente Além de tudo Vocês são amigos Têm uma amizade E com isso Vejo total possibilidade Dessa oportunidade Acontecer Desse relacionamento Acontecer Essa pessoa aqui Por muito tempo Ela estava estagnada Estava indecisa Ou indeciso E agora resolveu sim Se entregar a você Se permitir Que essa paixão Aconteça Por quê? Porque essa pessoa Acredita que o momento É favorável Pra vocês conseguirem O seu objetivo Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é essa pessoa E você é o objetivo Também dessa pessoa Então ambos Têm o mesmo propósito Por isso eu vejo Ambos Alcançando O objetivo Desejado Eu vejo que você Essa pessoa Vão ter um período Totalmente favorável Vocês vão ter Uma conversa Essa conversa Vai vir Uma atitude Depois dessa conversa Aonde vocês vão ter Uma clareza Do que os dois Querem Tá gente? Aqui Há uma química Maravilhosa Há uma verdade Vocês estão sendo honestos Um com o outro E essa honestidade Aproxima vocês Cada vez mais E de novo A carta falando De um novo início Novos caminhos Eu vejo aqui Você e essa pessoa Conseguindo sim Alcançar o objetivo Tão sonhado Pra você que está lendo Essa tiragem Número 3 aqui Você que não acreditava No amor Pode acreditar Que o amor existe E você encontrou ele Eu vejo magia Na sua vida Felicidade Eu vejo aqui Que tudo isso Vai se desenvolver Com muito sucesso Com muita rapidez Com muita positividade Seu objetivo Vai ser alcançado É o que o universo Está trazendo pra você Nesse momento Parabéns pra você Que escolheu a opção 3 Do nosso querido Orixá Exu Sensacional Essa tiragem aqui Você merece amor Porque você é uma pessoa amável Tá? Recado do Orixá Exu Pra você Não combinou Que a sua realidade Você acha que não tem Nada a ver com você Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp 2199 703 7548 Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade Na área amorosa Tá bom? Alô pessoal de Pernambuco Pessoal de Santos Campinas Litoral Pessoal do Rio de Janeiro Niterói São Gonçalo Alcântara Itaboraí Maricá Zona Sul Zona Oeste Zona Norte Todo mundo aqui No meu No nosso No seu canal Enigma do Oriente Ei Você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Então tá bonito Então gratidão total Salve o meu povo cigano Salve o povo da boa fé Nosso querido Pai Ogum Pessoal Pai Ogum Agora Pra você que nunca Teve nenhum tipo De relação Com esse ser humano Vamos ver aqui O que é que você Pode esperar dessa pessoa Essa semana Essa tartaruga Se mexe ou não se mexe? Pode ser uma amizade antiga Uma amizade nova Alguém que você acabou de conhecer Vamos ver O que é que você pode esperar Dessa pessoa Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Quem quiser participar Do sexto de orações Deixe o seu nomezinho aí Tá bom? Ogum E meu pai O que é que você pode esperar? Roda da fortuna Meu Deus O que é que você pode esperar Dessa pessoa essa semana? Vamos ver Atenção Atenção Ei Vamos ver aqui Olha que delícia Vamos ver Vamos ver Vamos ver Atenção E as corujetes Cadê as corujetes do canal? Pra você que escolheu A opção Número 4 Do nosso querido Pai Ogum O que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana? Pode esperar uma mudança Uma movimentação Tá? Eu vejo que o destino Tá ajudando você E essa pessoa A ter uma relação A se darem bem A entrar numa harmonia Eu vejo que vocês Têm uma aproximação Vocês têm uma química Tão forte Por quê? Pode ser alguma coisa Kármica Já saiu a carta Falando Que a ligação Vem de outras vidas Tá pessoal? Vejo aqui Através dessas lindas cartas Que Você vai ter uma vitória Com essa pessoa Por rendição O que é rendição? A pessoa não vai se segurar mais Vai se entregar a você Vejo aqui Essa pessoa No momento Ela querendo saber Tudo sobre você A pessoa quer saber Quem é Quem você é O que você faz Se você tá sendo honesto Ou não Por que isso? Porque a pessoa te quer Na vida dela É uma pessoa Que tem muito desejo Tem muita paixão Tá cheia de fogo Cheio de fogo Eu vejo aqui Que vocês viverão Um momento Delícia Momentos gostosos Entre vocês Momentos onde vocês vão ter Uma total harmonia Uma transição Muito forte Entre vocês Eu vejo essa pessoa Aqui totalmente Hoje equilibrada E de novo Uma carta debaixo da outra Falando sobre relacionamento Kármico Essa pessoa veio Através do destino Pra vocês Vocês tinham que se encontrar Por isso Tanta conexão E de novo Desejo 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 Aqui gente Existe uma paixão Existe um desejo Existe toda uma química Tá? E a grande oportunidade De vocês estarem juntos Mesmo Mas sempre com sabedoria Com segurança Sempre Sendo verdadeiro Um com o outro Vocês vão viver O melhor romance Da sua vida Com essa pessoa Tá gente? Aqui eu vejo Uma total segurança E estabilidade Para que esse relacionamento Ele tenha alegrias Para que ele possa Dar certo Eu vejo essa pessoa Querendo Algo sólido Com você Eu vejo você Se entregando Eu vejo O verdadeiro amor Acontecendo entre vocês Aqui Aqui gente Eu posso garantir Para você Que essa pessoa Está totalmente parada Na sua Assim como você Está totalmente Encantada Com essa pessoa E vocês tem tudo Para vivenciar Um relacionamento Verdadeiro Um relacionamento Honesto Aonde vocês vão Colher o melhor Dessa relação Para a vida de vocês Porque essa pessoa Aqui Ela tem um desejo Sexual por você Muito grande Ela fica imaginando Como seria Você se tocando Para quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Momentos sexuais Essa pessoa Quer repetir Deseja muito Pensa demais nisso E além de tudo A química Que vocês tem É uma química Verdadeira É um prazer real É uma conexão Quando vocês se tocam Vocês se completam Essa pessoa Adora o seu olhar Ela gosta do jeito Que você olha Entendeu? Esse É o canal Enigma do Oriente Lembrando Pessoal Que as tiragens Não tem como Combinar com todo mundo Porque são muitas pessoas Mas para você Eu acredito Que tenha combinado Gostou? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Enigma do Oriente